Fala pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é bombástica, a notícia é polêmica, até porque a gente está a vésperas das eleições para prefeito de São Paulo. Olha só pessoal, vejam só, a situação é o seguinte, Bolsonaro vê Pablo Marçal no segundo turno das eleições e também a promessa que Marçal descumpriu sobre Boulos no debate da Globo. Vamos ver agora tudo o que aconteceu e tudo o que vem acontecendo nas preliminares para as eleições e a definição do prefeito de São Paulo. Eu sou Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Então sem mais delongas, vamos direto para a notícia, aonde o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo político acreditam que Pablo Marçal do PRTB atingiu voto suficiente para ir ao segundo turno das eleições municipal em São Paulo. A dúvida do ex-mandatário que confia em poucas pesquisas e que o empresário enfrentará se será o atual prefeito Ricardo Nunes do MDB ou o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL. O núcleo de Bolsonaro avalia que Marçal aumentou sua onda junto à direita em um momento crucial da campanha e que, por ser iniciante no meio político, conseguiu fazer colar o selo de que seria uma novidade alguém fora do poder executivo ou legislativo que busca supostamente bater de frente com o sistema. Olha só pessoal, apesar de contar com o apoio oficial de Bolsonaro, o moderado Ricardo Nunes enfrenta resistência de parte do eleitorado conservador, que vê um Pablo Marçal, alguém mais identificado como as bandeiras da direita, na busca de conter uma debandada para Marçal. Bolsonaro tem afirmado que o vice indicado para a chapa de Nunes, o coronel Melo Araújo do PL, é a pessoa de sua extrema confiança e terá voz ativa em um novo governo do MDBista. Já nos bastidores, integrantes do grupo de Bolsonaro avaliam que Marçal não adotará postura de enfrentamento do sistema caso seja eleito e que, uma vez no poder, cederia acordos políticos com figuras rechaçadas pelo bolsonarismo. Em um evento segundo turno entre Nunes e Marçal, o ex-presidente continuará fazendo campanha para o atual prefeito. Já em um dia de disputa entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, Bolsonaro vai declarar apoio ao ex-coach contra o líder MTST. Olha aí pessoal, o que vocês acham sobre isso? Deixe o seu comentário. E também o triplo embate técnico. A última pesquisa da Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, aponta triplo empate técnico entre Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, onde Guilherme Boulos ficaria 29% dos votos, Pablo Marçal com 26% e Ricardo Nunes com 26%. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento mostra a queda de Nunes em três pontos percentuais ao longo de uma semana, ao passo que Marçal cresceu três pontos. Por essa lógica, o ex-coach estaria com tendência de alta na reta final da campanha. Olha só pessoal, e também aonde a promessa que Marçal descumpriu sobre Boulos no debate da Globo vem à tona após o site Metrópolis anunciar. Vejam só, entenda perfeitamente o que foi que aconteceu. Aonde o candidato do PRTB, a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, descumpriu uma promessa que havia feito em relação a Guilherme Boulos do PSOL para o debate da TV Globo, realizado nesta quinta-feira. Em diversos momentos da campanha, o ex-coach prometeu apresentar na Globo provas de que o candidato do PSOL seria usuário de cocaína, algo que Marçal insinuou diversas vezes em outros confrontos. Boulos foi preparado para o debate da TV Globo e levou um exame toxicológico para o estúdio. Marçal, no entanto, não apresentou qualquer prova contra o PSOLista, como tinha prometido. A postura rendeu cobranças ao ex-coach em suas redes sociais após debate. Quem também ficou esperando a prova do Marçal contra Boulos questionou a internauta Natália Novaes. Marçal, como noticiou a coluna, priorizou a postura light no debate da Globo. O comportamento surpreendeu apoiadores e adversários que esperavam que ele fosse aprontar no confronto. Olha aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Deixe seu comentário em quem você está na preferência para a Prefeitura de São Paulo. Deixe também a sua opinião. Sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho